As crianças têm sofrido mais com a gripe. São vários tipos de vírus e nessa época de inverno amazônico, muitas não escapam. A capital vive um surto da influenza B. Brincando, brincando, Heitori esquece os sintomas de uma gripe que acabou de pegar. Mas é a noite que ele sofre mais. A noite é muito complicado, que é o intervalo que ele toma a medicação, mas mesmo assim, logo no início é muito complicado porque as vias aéreas dele fecham e aí ele fica com dificuldade de respirar. E aí acorda chorando, todo aquele transtorno que toda mãe sabe, toda mãe conhece. A inalação tem contribuído. Ele não reclama e até ajuda no tratamento. De imediato quando a gente termina a inalação a gente já percebe que a respiração dele melhora bastante. As crianças são as que mais sofrem com a gripe nessa época do ano. Existem vários tipos da doença. Os mais conhecidos são influenza B, H1N1, H3N2. O vírus é que muda, mas os sintomas são quase os mesmos. E o mais comum no estado é o da influenza B, que pode ser tratado com bastante hidratação e orientação médica. Vale salientar que também existem outros vírus que determinam quadros respiratórios que não estão contidos dentro do pool da vacina. Consequentemente, a vacina não protege para esses vírus. A campanha de vacinação contra a gripe continua nas unidades básicas de saúde, mas a meta só foi atingida até agora em 36,6%. A gente reforça para que as mães fiquem atentas. Crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para receber essa vacina. Além das crianças, idosos gestantes indígenas devem tomar a vacina. Os médicos recomendam tomar bastante água e evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Em casos de gripes graves, é preciso procurar um médico. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo encoberto, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Anori, o tempo também vai ser encoberto. Já em Boca do Acre, Benjamin Constant, o tempo amanhã vai ser nublado, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Um acidente fez vítimas hoje à tarde na Avenida Boulevard Álvaro Maia. Foi no começo da tarde. O acidente aconteceu perto dessa faixa. Um carro parou para dar passagem aos pedestres e outro que vinha em velocidade acabou batendo. Um dos veículos foi parar no meio fio. O carro vermelho, o Gol, estava parado na faixa de pedestre. Enquanto os pedestres passavam, ele veio em alta velocidade. Como ele viu que estava tampado de carro, ele já saiu freando aquele freio bruxo. O motorista ficou gravemente ferido. Duas mulheres estavam no outro carro, mas não sofreram ferimentos graves. Mesmo assim, todas as vítimas foram levadas para o pronto-socorro. O primeiro procedimento, sempre claro, é prezando a saúde da vítima. Então foi acionado a unidade do SAMU, aqui para o local. E depois os procedimentos de perícia, para poder resguardar o direito dos condutores e a liberação da via. O trânsito ficou bastante complicado no local. Três pessoas foram presas com 100 quilos de drogas. Entre os detidos está um ex-policial militar. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Marcela, a polícia efetuou as três prisões em flagrante depois de receber uma denúncia de que o taxista Wallace Cunha faria entrega da droga no estacionamento do Panda Codajás, na Cachoeirinha, para o Leonardo Trindade e para o ex-policial militar José Ricardo Sabino. O Wallace já respondia por furto, o Leonardo estava no semiaberto e o José Ricardo já estava assinando, porque também já tinha sido autuado outra vez por flagrante ou entorpecentes. Eles já estavam sendo investigados há dois meses. Foram apreendidos 100 quilos de cocaína, pasta base e de maconha tipo escanque, além de 2.500 reais. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. Um português foi preso nessa quinta no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Ele tentava embarcar para Lisboa com garrafas de energéticos e bebidas, contendo cocaína diluída. A droga foi despachada nas malas do suspeito e descoberta por meio dos equipamentos de raio-x. Ele foi autuado por tráfico internacional de drogas e encaminhado à cadeia pública. Também no aeroporto, uma jovem de 18 anos foi presa com 4,5 kg de escanque, escondidos na bagagem. Ela iria levar para Fortaleza. Uma outra mulher, responsável pela droga, também foi detida. As duas foram levadas para o centro de detenção provisória na BR-174. Em instantes, Mãe da Luz, encalçada na zona norte da capital e ainda, Festival Brasil Sabor reúne 14 restaurantes em Manaus. É já, já. Mãe da Luz, encalçada na BR-174.